Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar Juliette, nos assuntos mais comentados da internet, não é nenhuma novidade. Com fãs fiéis e bastante enganjados, os cactos sempre colocam a paraibana em evidência na internet. Desta vez, no entanto, o motivo é um pouco diferente. A paraibana pegou todos os fãs de surpresa ao fazer mistério e trocar todas as fotos dos seus perfis nas redes sociais, colocando uma fotinha amarela sem nenhuma imagem. Não demorou muito para a internet pegar fogo e todo mundo especular sobre o que seria essa ação. Será o EP? E aí